Rapaziada, vamos iniciar esse vídeo aqui tão aleatório, que tipo, eu não sei nem como começar esse vídeo. Simplesmente, essa pessoa que está dentro desse carro surgiu de muito longe e ele brotou, lecada. Brotou aqui em Londrina e ele está aqui na minha casa, porém eu fiz um convite. Hoje ele vai conhecer a casa dos caçadores de Leandro. Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha que cheio, mano. Do nada te encontrar aqui, cara. Do nada, o que é isso, pai? Que que você veio a perguntar em Londrina dessa vez, mano, que eu já vi você uma vez aqui, viu? Eu tenho uns amigos que moram aqui, velho. Eu moro em Curitiba, eu fico muito sozinho. Então, eu vim para essa um vídeo no canal, está querendo mudar para Londrina. Sim, mano, estou procurando um cantinho e tal. De repente, se nós tivéssemos um quartinho para mim, eu alugo um quartinho para a casa. Rapaziada, se é metade do aluguel, você paga. Ah, a gente conversa, né, pô? João Caetano, é o seguinte. Galera, é o seguinte, o João Caetano veio aqui em casa, eu estava aqui com o piscineiro, se você não soou, ele passou. Acho que, não sei se você já sabia, não sabia que eu morava aqui, né? Não, pô, eu passei aqui na frente, vi você e falei, mentira. Ele viu eu aqui e falou, mano, você mora aqui? Eu falei, moro, caramba. Eu falei, pô, já chamei, ele já entrou, gravou um videozão chegando. Eu falei, mano, já fui lá na casa? Você já foi conhecer? Como que está o seu dia? Ele falou, mano, estou de boa. Eu falei, quer ir lá na casa conhecer? Você falou, mano, eu topo, então eu estou pegando o João Caetano daqui agora, estou levando você para conhecer nossa casa. Você que lá é cheio de nave, né, mano? Lá tem, mano. Cadê a sua? Eu vou falar para você, a hora que você chegar com aquele carro lá, só para você ter uma ideia. Meu carro, carro do Léo e do Porsche 911 é um bagulho que não é brisa. Não, mano. Mano, não é igual, só que eu vi você indo na loja ver um R8 amarelo. Não é muito mais tesão o R8 para acelerar, eu digo. Agora, de conforto, eu não posso te falar. É, eu não sei, mano. É porque eu sou porcheiro, tá ligado? É, você gosta, né, mano? Eu sou muito de Porsche, mano. Mas é que o R8, mano, aspiradão, ele cresce depois de um tempo. É, mano. Olha, eu vou falar para você. Eu fui de R8 para depois ir para o Porsche. Ah, entendi. Depois eu vou lá. Mano, o próximo carro é 911. 911, velho. Você vai montar. Você nunca mais vai sair, ó. Pode ser qualquer um, mano. Eu vou falar, mas não vai sair. Não sai, né? É, mano. Infelizmente, o João Cartano falou que o carro dele está fazendo uma manutenção, assim como o meu também. Está fazendo vitrificação, fazendo as coisas. E ele nem vai gravar nada. Falei para ele, pega seu carro então um dia e chega de carro lá e apavora a galera. Porque, mano, o carro dele é, na moral, é muito bonito. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para casa, então, nego. Vamos lá, vou de carona com ele. Vou chegar de surpresa lá, porque, mano, foi do nada ver esse carro aqui. Mas que é da minha namorada, acredita, né? Essa aqui que eu amo, né? Tá bom de namorada, hein? É, você viu? Eu também gosto de carro, mano. É mesmo? Você também não curte carro também. Gosta, mano. Só que o negócio dele é mais originalzão, caminhonetão, assim, né? Ah, entendi. Ela não gosta de acelerar, não é igual nós. É, ela é mais suaveira. Ela gosta de assistir jantina, ela gosta de andar de moto. Ah, eu tenho motinho também. É, o bicho é mais chique, filho. Tá estourado, meu pai. Tá doido. Ah, eu que tô, meu. Eu que tô de poxa. Para. João Cartano, vamos lá, mano. Vamos lá que eu já mandei uma mensagem aqui no grupo. Falei pra galera que eu tô levando um convidado. Isso, um convidado novo lá, fechou? Bora. Bom, galera, cheguei aqui em casa. E aí, João? Tem cavalo, tem bode, tem carneiro. Irmão, por que que tem tanto carro, velho? Cada um tem uns dois, três. Aonde que eu boto o meu carro? Vamos colocar aqui, ó. Coloca aqui na graminha aqui, ó. Irmão, pra que tanto carro, cara? Tem, mano. Tem carro espalhado pra todo lado aqui, ó. Nossa. Olha aí, olha o tanto de... Mano, isso aqui é uma garagem, ó. Tem os bagulho do bate-bate, que é os carros de zoeira. Irmão, eu tô bugado, mano, com a casa de vocês, velho. Que isso? É de vocês, cara. Vamos lá que você vai conhecer o bagulho que você vai gostar. Eu já vi um carro que eu gosto ali, hein? Já viu? M2. Hum, é top, hein? Essa é do Renan. Ah, o Renan esteve com você nos Estados Unidos, pô. Teve, gente. Boa pra caramba, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, nego, ó. Vocês têm até um carneiro. É o meu carneirinho, é o paçoquinho, mano. Vou apresentar o paçoquinho pra você aí, ó. Cara, é o teu carneiro. Mano, ele já viu chegar, ele já fica lá. Só eles têm o que cuidar dele, ó. Eu tô feliz, já. Ah, meu bebê. É o paçoquinho. Pô, mas você não pegou pequenininho, velho? Peguei, mano. Ele era... Nossa, ele era miudinho, velho. Olha o tamanhozão que ele tá. Fiz até um lugarzinho pra ele. Tem, tem os galinhas, tem o chiqueirinho dele aí, ó. Ixi, velho. Que da hora, mano. Que vibe da hora. É, não, bagulho. Nós solta ele, solta junto com o cavalo. Ó, os carros... Você conhece todo mundo da casa? Conhece o Léo? Esse, calma... O vermelho é de quem? Esse é do pai do Renato. Ah, eu conheço o Léo. Eu conheço o Léo, sim, pô. O Renan você conhece. O irmão do Renato. O Gui. O Gui conheço. O Boca. Boca conheço. De vídeo só. De vídeo, mas nunca conversou. Irmão, vocês montaram Léo da Horn. Irmão, vocês são malucos, velho. Que isso, cara? O Gui do Boca e as motonas. O Gui do Renato Garcia. É, não, Renatão, filho. Irmão, vocês têm uma empresa aqui, velho. Que isso, mano? Com certeza a M2zinha do Renan. Nossa, esse carro é bonito demais, hein? Não, esse carro é... Mano, o dia que ele chegou com esse carro, ele mitou. Esse carro é o mais divertido que tem, viu, mano? Não, é forte. Já andei, nós já andou. Esse divertido tem que ter um carro desse, velho. Que é? Aí, nego, o bagulho dá de frente pro lago, ó. Tipo, esse quintalzão, é tudo nosso pra usar aí, ó. Tem um carro amassado lá embaixo? É o bate-bate lá, ó. O Pala versus Fivete. Já viu aquele... Olha lá, ó. Vamos entrar lá, pra você conhecer. Um bate-bate na vida real, mano. Fez, já. Os caras... Olha quem tá aqui, mano. Aê, cara. Como é que tá aí, ó? Vamos ver, cara. Olha quem chegou. A gente ficou um pouco junto lá. Não, não junto, né? Não, ele falou que você pegava e ele pegou também. Lá nos Estados Unidos, né? Nós conhecemos lá. Não conheci ele. Não conheci ele. Acho que ele é mais alto, né? Pessoalmente, você tá... Pessoalmente, você tá... Imagina os PC, pessoalmente. Não, só mensagem, só. É difícil, né, mano? Ah, mas foi o pai do Renato. Falou gigantesco, mano. Não tem como chegar no Caetano. Ó, o que? Eu comprei, sai fora. Eu comprei. Ué, eu falei pra você que eu comprei na Racing Ponte. Sai fora. Que que é esse de moto? Esse aqui é meu. Ah, que sai fora. Esse aqui é o Julinho. Câmera e-mail do Boca. Esse aqui é meu irmão, Teco. Prazer, prazer. Ai, fora, é meu. Olha aqui. Teco aqui, ó. Meu irmão, Teco. É, o Teco. Sai fora. Eu comprei isso aqui com... A minha cabeça sumiu. Ah, o problema é seu. Vô, vô. É? Tá louco? Já até lavei. Vocês devem ter de trollagem. Ah, não. Aqui nós zoamos bastante, aí, nego. Daí depois eu vou mostrar. Na verdade, depois se você quiser mais pra frente vir, vem com seu... Aí você faz um tourzão mesmo. É, aí fica por vontade sua. Mas, ó, basicamente, aqui tem uma salona gigante. Lá em cima é os quartos do Renato, dos moleques lá. O meu quartinho é mais aqui, ó. E eles moram aqui mesmo? Isso. Eu sou o único que não mora aqui. Os moleques, o restante, todos eles dormem aqui. Todo dia. Nossa, cara. Aí, ó. Que vibe, mano. É, mano. De gravação, casa de gravação. É, se tornou isso. Uma casa de gravação, tá? Aí aqui é a piscina? Piscinona. Usa ou não? Usa. Aqui usa, né? Usa bastante, mano. Mas ela é muito fria, né? Bom, vamos lá. Eu já falei aqui correr. Vontade aí, viu? Olha aí o jeito que o Renato tá, ó. Eu tava jogando, ó. Tava fazendo o quê? Tava dando uma carpina? Piscina que tia, mano. Ó, mano. Que bonito aqui, cara. Cara, é, mano. Ó, o Bob Darby dos caçadores, ó. Nossa, que casa massa, mano. Ela é grandona, né? Bonitona, tipo. Nossa, essa espada dominada. É, mano. Isso, aqui, ó. O quartinho, os bagulhos. Ó, aproveitar aqui já, ó. Aqui a gente tava arrumando. Isso aqui, na verdade, ia ser uma academia. Aí depois ia ser um cinema. Aí não deu, a gente montou os simuladores aí, ó. E aí usa um tempão, parou de... Ah, você tá ligado, né? E, mano, tô de cara, velho? Quando tem muita coisa pra você fazer... Mano, é muita coisa errada. Aqui é o escritório, o pessoal... Mas vocês estão roubando as coisas ainda? Vocês estão aqui em pouco tempo? Não, viado. Vai fazer um ano e quatro meses. Um ano? É. Rapaz, eu já paguei bastante aluguel, velho. Ah, imagina, velho. Já foi bastante aluguel. Agora aqui é os quartos. Aqui depois, pessoalmente, quem quiser mostrar pra você. Mas é basicamente o quarto do Gui, quarto do Renan. Tô ouvindo motivo. Motivo de Envy pelado aqui, é. Ó, você já conhece o João Caetano também. E aí, Marcos? Seja bem-vindo. Onde você tá? Vamos olhar. Fala boa. Só no país. Se conhe... Ó, o pai do Léo. Mas você já se conheceu pessoalmente? E aí? E aí? Uma vez. Uma vez. Um autódromo. Ah, nossa, aquela vez lá? Lá naquela época. Caramba, só todo mundo... Eu também ia daquela época. Se você não tivesse aparecido em casa também, eu não tinha se visto. Né, então? Mas ainda bem que eles cortaram. Ó, gineca. Bom, vem cá. Vamos falar o equipe Bobol que gravou. Cadê? Você vai trabalhar ou a gente tá, seu vagabundo? Aí, ó. Tá tendo... Tá doendo com o coach aqui, ó. Mas tá assistindo lá, o cara Araújo. Cara Araújo, eu tava falando dele agora também. Caio, eu quero dar uma volta de lancha, Caio. Tem outro sabor, cara? Sério? Quem quer comprar uma lancha, eu quero comprar uma lancha. Deus me livre. Boa sorte pra vocês aí, ó. Você tá, mano. Trouxe um cara rico aqui pra fazer a sociedade. É, cara. O Caio! Não, aqui ó. O Caetano. Caetano tá malrido. Foi minha fase, mano. Para de gastar dinheiro, João Caetano. Para de gastar dinheiro. Agora eu tô na fase de investimentos. É, mano. Apareceu lá em casa do nada, mano. Do nada brotou lá em casa. O que eu ia descontar foi em Miami. Nossa. Desculpa se ele tava aqui em Londrina, no Codovic. Cara, tá tudo sujo, né? Tava agora no campeonato. Falei pra ele, falei pra ele. Porque eu tô quebrado, viagem. Tá mesmo, nego? Mas vamos trabalhar mais, hein? Uhul! Que vai acabar! Por você e você faça por nós. O quê? O que eu fiz por você. Tem que fazer três vídeos ainda hoje, mano. Tá maluco? Você nem queira pegar a tua câmera na mão hoje. Tô deixando dormir. Você vê como que é? Mano, mano. É o seguinte. Trouxe o João Caetano aí. Ele falou... Eu preciso conhecer, mano. Ele falou um oizinho aí. Vou usar o seu carro. Vou usar o seu carro. Ele falou que você ia... Você viu esse carro aí? Mano, eu mandei pra Porsche, Curitiba. O quê? Mandou, Léo. Eu toco óleo, você não sabia, não? Não, mas só na Porsche, não dá, viu? Tá, é mesmo? Ele toco a Porsche na Porsche. É doido? Ué, tá doido? Você não pode? Você vai sutião ali, né? Não, tá louco. Viado, é muito... Depois você perde grana pra vender o carro, cara. Tá louco, cara. Você nem vai vender o carro? Todos os carros que eu vendi, nunca me falaram. Onde você troca o óleo? Nunca. Nossa, isso é diferente. É muito complicado trocar, né? É chato. Eu já vi, parece... Tem que desmontar tudo a traseira ali. É, nada a ver. É funçãozinha. É funçãozinha. É funçãozinha aqui? É. Bom, enfim, galera. Vou deixar o João agora à vontade aqui, não vamos trocar uma ideia. E depois eu volto com o vídeo aqui. Bom, galera, acabamos de fazer uma reunião ali. O João Cartano falou, conversou com o Maninho. E o assunto, fala assim, não é real. Juntou os caras que gostam de carro. Só carro. Mano, só falamos de carro, não adianta. Não adianta. O conteúdo... O mulherado acha que a gente sai pra conversar de mulher. De mulher. De carro. Carro, carro, moto, rolê, viagem, lancha. Espera aí, então. Quê? Nossa, que risada diabólica. É o Renato sempre fez. Bom, nego, é o seguinte. Você vai ficar aí, tá? Os moleques vão te receber aí. E o Renato... Vamos acusar de mim pra gravar. É, vai aí gravar e depois é recíproco, entendeu? Ah, entendi. Você vem com o carro aí também e regaça a galera. Bom, eu acho que é isso, nego. O moleque tá... Olha aí, ó. Bike let, tem tudo, mano. Eu tô gravando vídeo de cavalo, mano. Nem tinha visto cavalo. É, mano. Aqui é assim mesmo, nego. Olha, mas de verdade, sinta-se em casa, aproveita aí e vir. O Léo provavelmente vai querer aprontar alguma coisa... É, mano, a outra batalha de chevet, a gente foi pra ferrar, hein? Eles se bateram mesmo, cara. Dá até lá, velho, o que aconteceu com o carro. Cara, eu vim no carro dele e... Você não tem como fazer essas coisas, não? Não, eu faço, mas nunca tive essa... Bora fazer, bora. Ah, entendi. Então, vai, compra dois carros lá. Ela falou, ó, eu compro um carrinho pra não ir brincar de casa. Não, vamos, eu compro. O meu chefe da gente tá em Vico. Ela tá pra comprar um blindado. Ela tá pra comprar um blindado. Não, não, não. Tá. Mas eu vou saber. Bom, João, vai lá, mano. Vai lá, acidifica, fica à vontade, gente. Deixa ele à vontade. E é isso, galera. Eu sou um novo visitante aqui. Vai sair um vídeo, vai vir gravar com a gente algumas coisas. E é isso, moleque. Se vocês gostaram dessa nova visita, deixa aqui nos comentários se você já conhecia eles. Se você não conhecia, comenta também. E é isso, rapaziada. Vou deixar um vídeo por aqui se você gostou. Fique like. E é isso, rapaziada.